Olá pessoal tudo bem como vocês sabem eu estou me preparando para fazer o meu retoque das minhas luzes que já fazem um ano que eu não faço essa parte do meu cabelo aqui é a parte virgem até aqui ó está virgem meu cabelo cresce em torno de um centímetro e meio por mês então no ano dá 18 centímetros que é o que ele cresce normalmente ele está aqui mas meu cabelo está caindo bastante e no mês passado eu comecei a fazer o tratamento de queda estou tomando o cap e trate sempre que eu mexo nele cai cai sim eu decidi que eu vou tomar o remédio por mais algum tempo antes de eu fazer a descoloração como eu quero mudar de qualquer jeito já que eu não vou fazer luz eu vou mudar de cor eu vou usar esse rosinha aqui se joga o pink wish da max tom vem nessa caixinha e joga na caixinha o rosa é bem forte até aqui atrás também os desenhos são fortes bem diferente dele só que assim gente esse rosinha ele engana então assim tem que tomar cuidado porque ele pode ficar forte no seu cabelo principalmente no caso do meu que está platinado então ele pega bem a cor então eu vou estar usando ele diluído num pouquinho de máscara eu vou usar essa daqui da richelle que é uma máscara branca nutritiva eu vou diluir os dois para passar e não ficar muito forte porque assim também eu quero ficar no máximo um mês com ele melhorar um pouco mais a minha queda aí eu vou fazer a descoloração então não quero que demore muito tempo eu vou lavar com esse shampoo que também dessa linha da máscara o clinic repair system que é da richelle e depois vou finalizar com um condicionador eu vou apenas lavar com o shampoo aí eu vou passar essa misturinha que eu vou fazer da máscara com esse tonalizante rosinha mas eu vou mostrar pra vocês o passo a passo vou mostrar pra vocês o meu antes né eu tô achando que meu cabelo tá crescendo bem tá ficando mais cheio eu sinto aqui no couro cabeludo um monte de pontinha de cabelos novos você quer saber como é que vai ficar continue aí assistindo esse vídeo que eu já volto bom agora vamos fazer a mistura vou colocar o tonalizante e vou colocar outro tanto desse de máscara vou colocar outro tanto desse de máscara vou colocar duas colheres misturando bem essa máscara é bem grossinha mesmo já deu uma diluída e agora vamos começar a passar no cabelo bom voltei vou ser vermelha depois de ter tomado banho vamos começar a passar só lavei o cabelo com shampoo penteei só pra desembarassar eu vou começar a passar na parte de cima que é a parte virgem e é onde é mais difícil de pegar porque nessa parte descolorida ele pega bem vou dividir em dois e vou começar a passar a misturinha tá aqui ó o rosinha é bem clarinho com o pincel você começa aplicando ele é clarinho assim mesmo quando você começa a passar viu depois que ele vai pegando a cor e puxando pras pontas e olha assim o rosinha é tão fraquinho muito a fazer feio não substituir as rosinhas pronto terminei de aplicar e olha como já tá bem rosinha tem que ficar 30 minutos com esse tonalizante e depois enxaguar com água apenas não pode passar shampoo se você passar shampoo já desbota muito então eu vou aguardar e depois eu trago o resultado final com o cabelo já seco para vocês verem voltei meus amores esse foi o resultado desse tonalizante da Pink Wish da Max Tom ó vocês viram eu passei meio a meio metade do tonalizante com metade de máscara branca e olha o tom que ficou super rosa super rosa né eu deixei meia hora no cabelo depois eu só enxaguei acabou que eu nem passei o condicionador só ficou com a máscara mesmo aí me deu até vontade de pranchar depois que ele secou mas que lindo gente pelo menos assim agora eu aproveito mais um mês de cabelo colorido acalmo um pouquinho a ansiedade para retocar minhas luzes aproveito um pouquinho um tom diferente né ó vou mostrar para vocês o trás lindo né cabelo rosa tá feita minha franja viu toda vez que eu faço eu adoro gosto demais 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 olha só o brilho eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade dessa mudada essa mudança e pessoalmente esse rosa tá mais bonito ainda gente pelo vídeo ele tá mais escuro no espelho ele tá um rosa mais clarinho eu vou tirar umas fotos durante o dia pra mostrar como é que fica minha luz agora eu já tô de noite espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram dá um joinha aí e se inscrevam no meu canal o meu instagram a minha página do face e o blog vocês já sabem que é o dicas e toques da loirinha então vem comigo tem sempre uma novidade pra você uma dica bacana pra você cuidar do seu cabelo principalmente as platinadas mas né gente todo o cabelo precisa de cuidado então vem comigo e por hoje é só um beijinho e até o próximo vídeo tchau 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 tchau